Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é fácil montar projetos com o braço robótico RobotArmy. E o exemplo que eu vou dar é um projeto bem simples, onde nós usamos uma placa Arduino Uno, dois controles direcionais e uma simples placa de expansão. Quem acompanha aqui o canal já viu o vídeo onde eu fiz a montagem dele em detalhes. E pra quem ainda não viu, eu vou deixar um card aqui em cima e também o link aqui na descrição. O próximo vídeo que eu estou planejando vai usar a poderosa placa Vespa no lugar do Arduino. E nós vamos conseguir fazer o controle desse braço sem fio através do celular. E uma maneira de não perder projetos como esse e diversos outros aqui no canal é ser inscrito. Então se você ainda não é inscrito, basta clicar no botão aqui embaixo e se inscrever. Mas será que essa versão aqui de braço robótico é melhor que as outras similares do mercado? Vamos tirar essa e outras dúvidas agora enquanto a gente monta esse projeto. Pronto pra aprender então? Vem comigo! Nós vamos seguir os passos desse tutorial aqui. Esse link, quando a gente compra o Robot Army, ele vem no manual digital. O link vem no final das páginas. Mas não se preocupe, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. E todos os links importantes também, eu vou deixar no comentário destacado aqui embaixo. Então é só expandir ali que o link vai estar pronto pra ser usado. Mas o que me interessa aqui nessa página é o nosso código de exemplo. Pra facilitar aí a tua vida, não ter que ficar copiando, não ter que ficar compartilhando isso aqui em algum drive. Então eu vou deixar o link e você só vem aqui, copia. Muito cuidado pra não deixar nada de fora. Faz uma seleção aqui completa e cola lá na nossa IDE. Você vai notar que pelo tutorial aqui eles estão dando da IDE um ponto alguma coisa. Nós estamos na 2.0, como você vai ver agora daqui a pouco. E eu vou mostrar também as configurações, como é que faz lá e alguns procedimentos pra ter o mínimo de erro possível. Outra coisa que é importante que eles falam aqui na página, é que se eu for usar a placa Juliette ou então uma placa, por exemplo, a Vespa, que nós ainda faremos um vídeo com ela. A gente tem que tomar cuidado com os pinos que estão no código. Então nós temos que olhar esses pinos aí e ver se eles estão no código, correspondem à placa que nós estamos usando pra fazer então a montagem. Outra coisa interessante aqui nessa página, que você vai acabar lendo, então eu já vou falar pra você pra não gerar confusão. Nós vamos falar um pouco sobre a fonte usada, a que eu usei no projeto. Mas a princípio ele tem a instrução aqui que vem uma fonte. Essa fonte, ela só vem se eu comprar esse kit aqui com eles. Então ela não vem junto com a parte mecânica do braço, que vem os servos, que vem ali as placas de acrílico cortadas. Então você tem que comprar isso aqui separadamente e por um acaso parece que não tá em stock. Então quando você lê essa parte tutorial, acredito que precisa ser atualizada, não leve isso aqui a sério porque você vai receber só a placa lá com os recortes de acrílico e com os servos motores. E se você comprar a placa Vespa ou alguma outra placa deles, ela virá junto também. Mas essa fonte então desconsidera isso aqui e a gente vai usar uma fonte similar, mas de uma corrente um pouco menor, de uma tensão um pouquinho maior. Eu quero também destacar uma coisa, essa figura aqui é muito importante. Todos os braços, se não a maioria dos braços robóticos desse tipo que vem por aí, eles vêm geralmente no kit, uma placa Arduino Uno e essa placa de expansão aqui, essa shield, que ela aumenta o número de pinos na placa. E ela sempre tem esse jumper aqui. O que significa? Quando ele fica conectado, na hora que eu alimento o Arduino aqui por baixo, no conector T4, a energia que está aqui embaixo, ela passa pra placa, pra shield em cima. Se eu quiser ou se eu precisar usar duas fontes, o que em alguns casos é recomendável, a gente tira esse jumper daqui e aí a parte de 5 volts, ela não está mais comum. A única coisa que fica comum que, tanto em cima quanto embaixo, é o GND e os pinos de sinal. Se for usar duas fontes, precisa tirar porque às vezes dá um conflito de fonte e pode até acabar estragando o Arduino, né, dando algum problema sério. Outro detalhe importante também é como eu não comprei aquele kit ali da loja, então eu não tenho acesso a essa placa de acrílico recortada aqui. E eu vou usar simplesmente os dois joystick soltos. Mas conforme a criatividade de cada um, isso aqui dá pra prender até em papelão, se for o caso, e fazer, brincar de várias maneiras diferentes. Eu também vou usar jumpers, aqueles normais, que o pessoal de Arduino conhece. Eles são relativamente curtos e um outro problema deles é que eles são também duros, né, não são muito maleáveis. Então se você tiver condições de colocar fiozinhos mais moles, assim, e mais compridos, eu acho que dá bastante na experiência. Então agora vamos ver a nossa questão do código, os detalhes que precisa pra colocar ele pra dentro da nossa placa. E logo em seguida vamos ver então o nosso braço finalmente funcionando. Vamos então abrir o nosso código aqui. A primeira coisa que a gente vai ver é se tem alguma biblioteca, e ele tem, ele tem duas aqui, a biblioteca da memória e a biblioteca dos servos. Então a gente vai fazer uma verificação aqui pra ver se tá tudo certo, e evitar que apareçam aqueles erros desnecessários, então. E nós vamos então conectar aqui com montar o nosso Arduino Uno. Nós vamos colocar a shield de expansão de sensores, e vamos então conectar a nossa porta USB. Com isso pronto, a gente vai conferir se a nossa placa está certa. Nessa versão nova da IDE Arduino, que é a 2.0, a gente confere aqui se a placa está certa. Basta começar a digitar Arduino Uno, que ele já vai aparecer aqui embaixo. A gente faz, clica pra selecionar. E note que aqui ele já identificou então a porta USB, é a COM3. Estando tudo ok, marcadinho aqui, a gente dá um ok, está tudo certo. E vamos fazer então uma compilação pra ver se as bibliotecas, elas estão instaladas, se tudo está digitado corretamente, se a gente copiou certo. Deu tudo certo, pode ver aqui, ó, finalizado, completo. Caso desse algum erro, a gente procura então o nome da biblioteca que está faltando. Nós vemos aqui, nessa seção, digitamos por exemplo o nome da biblioteca. Começamos a digitar e já aparece. Nota que se não estiver instalada, vai aparecer aqui install, a gente vai clicar, vai escolher inclusive a versão. Recomendo muitas vezes usar a mais recente. E aqui você pode notar que realmente a biblioteca servo.h está instalada. Ok? Então, isso é a primeira coisa que tem que ser feita antes de sair rodando o código, carregando pra dentro do Arduino. Vai começar a aparecer um monte de erro se não fizer isso. E às vezes a pessoa que é iniciante, ela não sabe, então eu sempre recomendo meus alunos a testarem isso sempre. Já que está tudo certo, a única coisa que nos resta agora é carregar então o nosso código, fazer o upload pra dentro da placa Arduino Uno. Upload realizado com sucesso. Agora a gente vai fazer a montagem, então vai desligar aqui a fonte, o cabo USB e vai fazer a montagem do nosso Arduino Uno e dos comandos do joystick na nossa garra robótica, o Robotear. Joysticks e motores conectados aqui na placa. Relembrando que é muito importante seguir a sequência e você consegue ver aqui na tela que essa expansão ela tem uma sequência de negativo GND, 5 volts e aí o pino de sinal. Então muito cuidado na hora de colocar os servos aqui pra que todos eles fiquem com o GND deles pro mesmo lado. Então automaticamente o 5 volts vai ficar no meio e a parte de sinal que é o que vai comandar o movimento do servo vai ficar na porta correta. A mesma coisa e o mesmo cuidado a gente tem que ter aqui na parte dos joysticks. O da minha direita eu coloquei o GND, os 5 volts e o primeiro pino do meio na porta assim. Os dois pinos que sobraram na sequência um do ladinho do outro eu coloquei na A4 e na A3. Pra próxima, pro próximo joystick que é o da esquerda usei cores de fios diferentes, isso é pra facilitar. Então GND 5 volts e porta A2 e as outras duas que sobraram na sequência nas portas A0 e A1. Seguindo a sequência corretamente e verificando que o código ele está com as portas também colocadas corretamente não vai ter nenhum problema. O que nós precisamos cuidar agora também sempre nesse tipo de projeto com braço, nós temos que colocar uma fonte de no mínimo 9 volts. Eu recomendo até que seja sempre 9 volts pra não sobrecarregar a placa do Arduino. E que ela tenha uma corrente em torno de 1 ampere. Muito abaixo disso ela vai dar problema nos servos e muito acima ela pode danificar o Arduino. Então 1 ampere, 1 ampere e meio é suficiente. E é bom repetir, pra que o pessoal não esqueça, que esse jumper aqui tem que estar na posição. Ele vai fazer com que a alimentação aqui do Arduino ela venha aqui pra cima. Então agora eu vou ver junto com você a nossa garra robótica funcionando. E nós vamos ver juntos se a troca desses motores e essa remodelagem do projeto, ela realmente deixou os movimentos melhores, mais suaves e mais robustos. E nós vamos ver juntos. Espero que você tenha conseguido captar todas as informações mais importantes e não ficar com nenhuma dúvida ao montar seu braço robótico. Mas se ainda ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão para os próximos projetos, coloque aqui nos comentários, vai ser muito bom a gente continuar nossa conversa por ali. E continua aqui comigo pra continuar aprendendo. Vão ser sugeridos vídeos aqui do lado. Clique em um deles e eu te vejo então no próximo vídeo. Até mais!